Vitória do Xingu O pedaço do Brasil Sempre avante no progresso Com a boa educação Terra firme, fontes d'águas Honrarei de coração O seu verde é tão lindo O Xingu a transporta O sistema ecológico Vamos todos preservar O seu verde é tão lindo O Xingu a transporta O sistema ecológico Vamos todos preservar Onde o povo heróico e bravo És a força e a vida És a fonte de riqueza Que por nós foi explorar És a nossa esperança Juventude de valor Vitória do Xingu Temos paz e mais amor O seu verde é tão lindo O Xingu a transporta O sistema ecológico Vamos todos preservar O terra amada Que te curta És a glória do Xingu O terra amada Que te curta És a glória do Xingu Oh terra amada Que te curta És a glória do Xingu Oh terra amada Que te curta És a glória do Xingu Que te curta És a glória do Xingu O terra amada